De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje, o ataque do boi tatá Era uma vez, um menino que sempre caminhava pela mata E gostava muito de lendas folclóricas Um dia desses, estava andando perto da mata E de repente, avistou um clarão que chamou sua atenção Foi chegando perto para ver o que era Quanto mais se aproximava, sentia um calão intenso Até que surgiu o boi tatá, soltando fogo Correu desesperadamente, gritando fogo, fogo Quanto mais ele corria, mais a cobra de fogo chegava perto dele Até que ele acordou aliviado Pois tudo não passava de um sonho